Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu vim dar aquela famosa dica de emergência Sabe quando você compra aquele amaciante Aquele amaciante que ele é assim um pouquinho mais menos potente Do que aquele que você compra tradicional aí que você gosta E você quer potencializar ele? Então, essa dica é pra você potencializar o seu amaciante Quando você compra aquele amaciante menos potente Compra aquele amaciante aí que tava na promoção E você quer aproveitar e quer comprar A grana tá curta, né? O que mais acontece? Aí a gente compra aquele produto que não é assim o nosso favorito Que não tem aquela ação que a gente espera Então a gente vai ensinar na nossa famosa dica de emergência, né? Que vocês tanto amam quando a gente traz Tem muitos comentários positivos e eu agradeço muito a vocês Cada comentário, cada like, cada inscrição, né? Falando em inscrição, quero convidar você pra se inscrever no nosso canal Se é a primeira vez que você tá aqui, ó Seja muito bem-vindo, caiu de paraquedas nesse vídeo Temos vídeos assim como esse todos os dias E a gente prepara com muito carinho pra vocês, tá bom? Famosa dica de emergência hoje no nosso canal Então já deixa um joinha nesse vídeo Compartilha aí com quem tá precisando Garanto que todo mundo aí do grupo da família Que eu sei que você tem aí Vai gostar de receber essa dica Dica de economia quem não gosta, né? Então bora lá pra nossa receitinha Você vai precisar de um condicionador Pra poder potencializar Eu gosto de usar esse, gente Esse aqui E a Masterol São dois condicionadores que eu gosto muito de usar Pra esse tipo de receitinha Pode usar também aquele creme do pote, sabe? Da Scala Você também pode Não só da Scala Tem outras marcas também, tá? Eu falei da Scala só pra dar de exemplo aqui pra vocês Aquele cremezinho mais baratinho Você pode misturar ao seu amaciante Pra poder fazer aquela Dar aquela potencializada E deixar as suas roupas muito mais macias Então bora lá pra nossa receitinha Porque é muito simples, gente Primeiro você vai pegar um recipiente E vai colocar a quantidade que você vai usar Tá vendo? Esse amaciante ele é muito fininho, né? Olha só Ele é muito Então o que eu faço com ele? Eu potencializo Eu potencializo sempre Com o condicionador Eu sempre tenho esse condicionadorzinho aqui E eu gosto muito dele Então pra mim E quando eu não tenho ele É como eu falei Eu gosto também de colocar, gente Aquele creme da Scala Que ele é bem útil Você vai colocar a mesma quantidade Do amaciante, tá? Deixa eu procurar aqui uma colher, gente Que é pra poder eu fazer a mistura, né? Pronto Arrumei aqui uma colherzinha Aí nós vamos colocar aqui, ó Vamos colocar Dar uma misturada Famosa dica de emergência Pra potencializar a ação dele Pra deixar as roupas muito mais macias Aqui, ó E pronto Desse jeito aqui Você já pode colocar na sua máquina Coloca na sua máquina Coloca aí na sua roupa Vai ficar com um cheirinho incrível, né? A mistura do amaciante com o condicionador Tem um cheirinho muito bom E é isso Se vocês gostaram Deixa um joinha Se já sabia Comenta aqui embaixo, né? Porque afinal Essa dica, gente Ela não é nova, tá? Não é uma dica nova, não Com certeza você Alguma vez Você já viu aqui Na internet E agradeço muito Pra você que ficou Até o final do vídeo Beijo pra vocês Fiquem com Deus E compartilha a experiência De vocês aí Se fizer Volta aqui pra contar Eu mesmo gosto muito Particularmente gosto demais Então Fez Volta aqui Me conta qual é A sua opinião, tá bom? Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau